Alerta, micro, agarra, agarra, vem o cruzamento, bola perigosa, Rafael Moura, toca de cabeça a escanteio. Bola pelo alto, toque de cabeça pro gol, Rafael Santos, gol! Gol do Atlético Paranaense! Aqui na Ilha do Retiro, aos 29 minutos do segundo tempo, escanteio cobrado por Wesley. E aí o zagueirão chegou lá em cima, livre de marcação e de cabeça, mandou pro gol. Rafael Santos abre o placar na Ilha do Retiro. O Atlético Paranaense tá na frente, veja de novo. O posicionamento da defesa do esporte, a movimentação na área. O sistema defensivo não acompanhou e Rafael Santos guardou!